Olá, chegou uma pergunta aqui para nós que é sempre recorrente, que é sobre a possibilidade de uma pessoa menor de idade viajar desacompanhada de seu pai. A pergunta é, não tem contato com o pai da minha filha? Ele paga pensão, sumiu, etc. E agora eu quero dar de presente para essa filha uma viagem à Disney, só que ele precisa da autorização. E onde está esse pai para dar autorização? Se ele não for encontrado? E muitas vezes esse pai que dá autorização, ele nem sempre é o pai biológico. Se for o pai sócio-afetivo também, por exemplo, o padraço. Aliás, essa história de paternidade sócio-afetiva nasceu um pouco disso, de se declarar o pai sócio-afetivo para que ele, inclusive, supra essa autorização. Mas no caso da pergunta, da questão trazida por essa seguidora é, como é que eu faço para levar a minha filha para a Disney como presente, 15 anos, sempre que o pai desapareceu, não sei onde ele está, ou ele não quer dar autorização? Para isso, será preciso entrar com o processo judicial, na vara, nas comarcas onde há a vara da infância e juventude, isso se discute na vara da infância e juventude, para que o juiz autorize, supra a assinatura do pai. Obviamente que os documentos que serão levados para que o processo tramite é a passagem de compra de ida e volta, e isso em geral o juiz vai autorizar. Pelo menos em todos os casos que eu atuei nisso e todas as pessoas que me procuraram aqui no meu escritório, na clínica do direito, nós fizemos assim e deu certo. Mas é um processo relativamente simples, não é complexo, mas como judiciário é muito lento, é importante que se faça isso com antecedência, porque a morosidade, se vai viajar no mês que vem, é interessante e importante que faça, que tenha já iniciado esse processo, mas não é um processo complexo e a justiça certamente vai autorizar essa viagem da criança, do adolescente para o exterior. É isso, faça sua pergunta, mande para nós que nós tentaremos e faremos o possível para responder a todos. São muitas que estão chegando, mas nós vamos selecionando aqui e respondendo na medida do possível.